MÚSICA 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 Se acertar Amor maior que o meu pecado Nada vai por separar Amor maravilhoso é Amor maravilhoso é No nome de Jesus Meu Deus Ó bom maravilhoso é Maior que tudo esse é Ó bom maravilhoso é No nome de Jesus Deus traz esperança Aquela túmula É de ser a vazia Jesus não está mais lá Ele é Jesus e o povo Nós podemos Poder estar respondendo As mulheres diante do seu mundo Ah, questionando Já que Deus Sabia o seu Senhor Mas fala sobre a resposta Ele não está mais lá O bom tempo Nós fazemos a palavra Tua luz Meu Jesus Jesus E a glória O céu te abatou Eu amo a tua glória Nos ressuscitados Te me prestar Pede esse pé E me guardar, eu vou te pra sempre recarar Deus é o meu, tu é a glória E acima de todo o que estás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, eu e eu Poderoso esse nome é, na sorte que tudo é Poderoso esse nome é, nome de Jesus É invencível, inigualável Vou te pra sempre recarar Deus é o meu, tu é a glória E acima de todo o que estás Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Poderoso esse nome é, nome de Jesus Obrigado.